Esse gritinho aí foi novidade já Tô ligado que você gosta de relógio, e carro antigo Não demorou, acesse NECA Relógio e use o cupom TUDER pra ganhar 10% de desconto na sua compra Link na descrição Procurando peças e acessórios pra nave, fechou? Acesse PESWEB e use o cupom DIGOTULER10 e garanta 10% de desconto na sua compra Link na descrição E vocês acharam que o Gol tava abandonado, né? O Thiagão tá dando um talento pra nós aí, ó Vamos tentar andar com 2kg direto, até arrebentar Diz a Leandro que depois que arrebenta tem que vir mais forte Pelo menos um vira, um vira 1.8 e fica melhorzinho já, Thiago Ah, fica, né, cara? Comentar as cilindradas no motor É, então Nossa, agora vai ficar bom, Thiago Esse cara é o bichão, mano Do nada Mexeu no limãozão semana passada e ficou caralho Ele tá com limãozão, ó lá Eita, tem que dar garantia, Pia Olha que os clientes estão todos assistindo, pô 100% garantia É isso aí, ó É isso aí A hora da verdade A pressão do combustível está bacana na boa A pressão do fuel Vamos ver Melhor trazia para queimante Do que a gente ficar mexendo Não vai acabar estragando o negócio Certo? A poxa aberta Vai dar uma chicadinha aqui na rua mesmo Tem algo errado Tem algo errado, já sentiu? É bem essa engasgada que eu falo Que bagulho dá Tirar a engasgada É, então essa engasgadinha Esse gritinho aí foi novidade já Isso é novidade Está vindo um quilo Depois nós vamos ligar esse danado aqui De azar Eita porra E sim Já aprenderam o caminho da oficina, né Piazado Traz da puma aqui Da puma, né Puma, puma, puma Gostou da alavanquinha? É, que essa alavanca aí eu achei chefe também Não é pagando pau, né Só porque eu ganhei, mas Gostei, gente Eu achei Achei diferenciado o negócio A primeira vez que eu fui engatar a marcha nela Eu li a segunda Nossa, deu uma puxada Quase que eu fui pra frente É muito curtinho Curamento do barro Vamos dar uma roxada na pressão já, mano Tá roxadinho o parafusinho da pressão Vai fazer o teste na rua? O que você achou? Melhorou já? Parece que sim Por que você estava buscando ali? Ah, eu mexi aí Tentei configurar não, mas Acho que se desligar E ligar não Ele já melhora Teste número 2, piazado Vamos ver se o bagulho vai estralar Teste número 2 Coração, tá acelerado Se der boa agora Não vai roxar o parafusinho da pressão Deixar um Primeira impressão Não ainda? Não A carburadora é uma desgrama mesmo Por uma injeção É, né? Ah, injeçãozinha Que falta você faz Tá ligado o bus Tá ligado o bus Agora é para vir 2 Já colocamos o pneu 15 De novo na frente Vai Ui, ui Caralho, piado Não era para vir Era para ter vindo 2, pô Pouca pressão Pouca pressão, hein? Mas já ficou mais lindo, hein? De final já me assustei Já me assustei agora de final Caralho, piado Falei que eu não estava funcionando no posto Veio o mesmo tanto naquela hora, então Que tarde, já Gostou de você, mano? Gostou de você, já Tem que editar o vídeo Bem no final É isso aí, já Teste número 2 Final o bagulho Me assustei Caralho Já não deu aquele buracão Ele está mais suado Aham Massa, massa Está melhorando Está melhorando o bagulho X-Jatinha, me aguardo X-Jatinha Do you make a brother Want a woof? Yeah, she need a fix tonight Fix tonight Whoever she been with He just ain't hittin' it right Hittin' it right So let me have my